É a antecipação que a gente adora, claro que eu tô falando do Armazém Paraíba e do Black Fiado, cuida, cuida, que tem VT pra gente conferir, vambora! O Armazém Paraíba antecipa a promoção mais esperada do ano, o Black Fiado, móveis, eletros e celular com preços jamais vistos. Smartphone T-Série, só R$ 3,99, em 10x de R$ 39,90. Roupeiro com portas corretistas e espelho ou fogão, cinco bocas com acendimento automático, fica só R$ 12,89,90 cada. E por R$ 99,90, ventiladores do grande, só R$ 99,90. Aproveite agora ou antecipa o Black Fiado, Armazém Paraíba. Ó, é demais e você já pode garantir, você vai até a loja, pode ser na internet, seja como for, você não pode perder, porque essa antecipação é genial. Você viu? Uma oferta melhor do que a outra e você tem que aproveitar. Pode ser na loja, no site, no aplicativo, aproveite. É a antecipação Black Fiado, aonde? No nosso Armazém Paraíba. Vamos mudar de assunto aqui, gente, vem cá, vamos mudar de assunto.